Boas pessoal, bem vindos a mais um episódio de Minecraft. E hoje vamos tentar encontrar algum ferro, alguns diamantes. Eu tive a avançar um pouco só para ver o que é que eu poderia fazer. Assim dizer. E encontrei mais um sítio com lava do outro lado. E portanto se calhar neste episódio nós vamos para lá, vamos ver o que é que conseguimos fazer lá. Vamos só ver uma coisa. Tem algumas. Cá de podo para aqui. Botata. Pontos de butla. E carvão aqui à direita. É melhor guardar este carvão aqui. Pelo sim, pelo não. Senão ainda acontece como deu outra vez. Vou puxar isto. E prometo que hoje correrá melhor do que da ultima vez. Certamente. Como podem ver temos aqui ferro a fazer-se. Mas neste momento vamos lá explorar aquele sítio. Que eu já agora estou curioso de saber. Ora bem. Vamos lá ver. Muito bem. Ok, vamos lá descer então. Deixe mais para essa. Não devia ter feito isso. Ora bem. Sobre alguma coisa. Bem, aqui não há nada. Portanto vamos continuar aqui. Se é até podia saltar diretamente. Mas pronto. Vamos dar aqui a volta. Assim. Ok. Agora. Se eu for por aqui. Porque depois eu vou dar mais uma volta. E a lava deve estar aqui ao gosto, se não me engano. Vamos lá. Do que eu quero colocar uma outra vez. Já nem sei. Hammm.... Pois.... Foi por aqui. Foi. Foi por aqui. Nice. Meu Deus, estou até tão fundo, mas eu não quero ir por aqui, não quero ir ao pé do sítio da lava, só para ver o que é que eu posso... Ah, encontrei! Portanto, estou aqui num sítio cheio de lava, eu vou tentar, o meu primeiro objetivo vai ser tentar furar aqui, não sei se isto vai resultar, se não. Vou ter aqui umas casas, sempre para o venido. Não sei que assim. Espera ai, onde é que ele está? Já ouvi o esqueleto. Não, se calhar foi a impressão minha. Ok, vamos meter aqui umas luces. Ok. E vamos continuar a furar. Até ao momento tudo bem, não há problemas. Vamos. Ok. Ok. Será que vamos ir para outra diamantes hoje? Partia, ué. É que o meu obstáculo dei para descer, por acaso. Umas casadas, por exemplo ou não. Pode acontecer aqui qualquer coisa. Não. 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 No. 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 Estou a ouvir lá Melhor ter cuidado Melhor ter cuidado aqui Vamos meter aqui umas escadas Que se não ainda caio E depois já não tenho maneira de voltar cá Para cima Ora bem Nada ainda Meu, mas já é possível Eu não encontraria porcaria de diamantes Fogo Não Ok Nada Nada Cada vez mais estou a vilava Vamos meter aqui umas escadas Ok Não aparece Apareceu Aqui já é bom Está a começar a melhorar isto Vamos meter aqui mais escadas Mas este som eu não estou a gostar nada dele Oh meu deus Oh meu deus Vamos pegar aqui Oh meu deus Deixa eu meter aqui um bocado de terra Porque Meu, tanto ouro Será que estamos a chegar perto? Bem, perto da lava estamos O que é agora? Mais ouro Mais ouro Ixi Não queria desperdiçar este ouro E agora? E como fazer isto? Hum Hum Não sei conseguir Hum 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 Não foi mal pensado? Hum Não caias para a lava Pelo amor deus Ok 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 Vamos seguir em frente Seguir em frente é como quem diz, não é? Vamos começar um bocado lá Se eu for lá para baixo Se eu for lá para baixo Nada Nada Ferro É ferro, não é? É Se eu for aqui para baixo só para ver Ui Não Ah merda Hum Vou usar a gravida Sim Porque eu não vou arriscar Isso é certo Porque eu não vou arriscar, isso é certo Olha bem Ah, eu consigo for lá Aqui para baixo Nice Very nice indeed Let's chop Ok, está aqui ferro Preciso mais um bocado de garabia Ok Ok Então Vou ter aqui uma tocha Assim pelo não E ferro 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 E ferro Fixo O que é que acontece se eu começar a furar para baixo? A terra O que é que acontece se eu começar a furar para baixo? A terra Estou curioso Eu não vou gostar nada disto É que eu não vou gostar nada disto Deixa-me ter aqui isto Mais baixo Ok Ok Aumento tudo bem Encontramos mais ferro. Posso ir? Está a melhorar! Deixe-me só tirar isto. Ora bem, vou tirar aqui umas escadas. Aqui, 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 aqui e aqui. E pelo segundo lado. Ok. Vamos continuar. Brutal! E parece que chegámos ao fim. Mas acho que estamos a ficar perto. O que eu noto é que por aqui não há nada. Mas... O que eu noto é que por aqui não há nada. Não há diamantes. Não há rio. Não tem rigorosamente nada, portanto, queria ver o que é por aí, neste lado, se há aqui diamantes. Não sei, não encontrei nada. Ops! Deve ter essa parte de futebol. Se calhar não é má ideia, se pode ser um gato. Gravilha e... Talvez, se não esqueça, se pode ser. Ok. Ah, balas. Hum. Vamos ver se pode ser um gato de terra. Ok. Muito bem. E vamos aproveitar e gastarmos também esta pedra toda que temos aqui. Agora. E vamos tentar continuar. Nada de jeito. E acabou. Ah, esqueci-me e... Oh. Vamos ter que voltar para trás. Vamos ver porque gostava de saber o que é que estava no outro lado. Eu não tenho ferro para não. Ok. Vamos voltar para trás. Vamos voltar a... Vamos ter a espada de ferro. Eu sim ou não estou a começar a brincar. Isto não é bom. Como é que aqui não há nada. Já. Ok. Nada. Nada. Ok. Ok. Está tudo impecável. Vamos voltar para o nosso sítio. Para o nosso spot. Apesar de eu estar aqui um bocado confuso. Eu tenho que deixar melhores indicações. Eu estou a andar às voltas. Tipo. Fuck yeah. Fuck yeah. Estou a andar às voltas. Nem sei onde é que estou. Ah. É ali. Ok. Pronto. Pelo menos já encontrei o sítio. Já não é bom. Hum. Eu vim a conseguir subir lá. Ok. Agora. Se não me engano. É para cima. Para aqui. Vamos aqui para cima. Ah. Não gosto destes sons. Muito sinceramente. Eu não gosto nada destes sons. E eu estou completamente perdido. Eu tenho que deixar melhores orientações. Que isto assim não dá. Espera. Só que aqui. É aqui. Encontrei. Haha. Ok. Vamos aqui para cima. Tudo normal. O nosso corredor. Cheio de... Ok. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma pica. É onde? Não é. Tem um ferro. Tenho um puro grande. E não tem picaretas. Ok. Tenho que fazer picaretas. Ok. Para isso. Vou fazer algumas picaretas. Porque senão. As picaretas de ferro. Mais ouro que vamos ganhar, portanto algumas picadetas ferro, eu provavelmente vou ter que fazer umas 4 que eu não tenho mais para acumular. Picareta, picareta, picareta e picareta. E vamos deixar o resto aqui porque senão ainda tenho uma surpresa desagradável e não quero estar a arriscar isso outra vez e vou deixar também minagem de ferro. Ok, estamos prontos para continuar a nossa aventura. Eu se calhar vou só querer cavar... Agora que estou a pensar nisso, eu acho que vou fazer uma coisa. Acho que vou levar 4 baldes. Vou fazer uns baldes, só mesmo para ver se eu consigo passar aquela... Vou levar para ai... sim uns 4 baldes deve chegar. Não uns 3 baldes. Não, 4 baldes, sim. Está bom. Só que dá para... aí está, 4 baldes feitos. Como sempre feito. Ok, deixamos aqui as barras de pego. Metemos os baldes no sitio das sementes. E vamos buscar para a água. Porque sim. Não esteja aqui nenhum creeper. Só estamos de casa, pelo simpão não. Ok. E um bocado. Colocar aqui no balde de água. E encher. E encher. E encher. E encher. E encher. E encher. Está bom. Balde de água feito. Vamos ver. Estão bons. Não tem nada. Gostou. Perdiço. Um para você. Estão bons. Estão bons bons. Eles não podem estar doer? Estão bons bons. Estão bons bons. É. Eu vou estímulo. Eu vou continuar aqui. Nesta zona. Onde é que foi o sitio que... Oh meu! Outro. Estamos bons bons. Hum... Oh... Não me assustes dessa maneira. O que é que ele está? Esse filho da mãe. Não está aqui? Pois não. Não. Estranho. Já está. Está aqui carvão, mas neste momento eu não preciso carvão. Neste momento eu quero encontrar diamantes. Portanto... Vamos mexer. Ok. Vamos só ficar aqui. Só para ter uma ideia. Hum... Gosto deste sítio. Ok. Ops. O meu nome. O outro. Pelo sim pelo não. Ok. Perfeito. O que tem agora? Bem. Está ali hoje. Ok. Vamos colocar aqui mais duas pedras. Tenho. Ok. 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 Tinha aqui água. Espera lá. Este é o sítio onde eu estava antes? Não. Pois não. Pois não. Pois não é parece. Vamos buscar aqui água. Não dá para ele ir buscar? Onde é que é ele? Não. Não dá para ele ir buscar. Não dá para ele ir buscar. Ah, senhor está. Tem mais balas. Portanto... Vamos meter aqui... Então, vamos lá. Oh, ainda por aqui, até me assustei. Por que é que eu quero lava? Eu quero lava. Se bem que, o que acontece se eu vou tirar lava aqui? Nada. Oh, shit. Não, não, não. Ok. Ok. Tira a lava. Tira a lava. Estamos a fazer experiências desnecessárias. Ok. Então, se eu furar aqui... Deu, fixe. Mas... Tentar fazer uma coisa. Não dá. Só dá nestes. É isto. Só dá nestes. Não sei que percebeu porquê. O que é que nos parados não dá? Tudo bem. Vamos furar para baixo. O que é que eu acho? Mais ouro. Mas este ouro é o... Deixo. Que se eu meter... Tenho que pensar rápido. Ok. Consegui. Boa. Ok. Até agora não há problema. Vamos furar aqui para baixo. Aham. Vamos furar aqui para baixo. Aí Vamos furar. Já. Meu, mas eu não encontro diamantes em lá nenhum. What the fuck, man? Fiquei irritado. Estou a ficar completamente irritado com isto. Deixa eu ver se aparece lava, se puder. Devon, devon. Não tem ideia não. Caralho, eu tenho uma ideia. O que acontece se eu furar aqui? Hmm. Hmm. Olha que cheiro. Cê que? Sim! 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 Peço desculpa pessoal, era a minha mãe. Mas porque é que isto acontece? Eu não consigo perceber. Isto é estar furado de lado. Lava! 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 Não foi agora que eu ia lavar aqui. Isto não foi lá muito bem pensado isto. Ok! Gostou! Mas porque? O que é? Ah, ok. Acho que já estou a perceber isto. Então quer dizer que se eu fizer correr a lava... Não. Acabou de contrariar a minha emoção. Afinal não. Portanto... Mas deixa-me agora experimentar-se. Eu vou colocar pedras aqui. Resumindo. Eu vou ter que furar para este lado. Ipi. Contato. A sério? Ih, não dá para... Ok. Vamos continuar devagarinho. Portanto... Eu vou passar a tule? O que é mesmo? Mo... O que é mesmo? O que é mesmo? No caso das minhas erricas, é isto que nunca está limpa vou picar isto aqui? Ok, vamos usar um balde. E agora? Só se eu fizer isto. Assim, fizer assim, fizer assim. Nice. Porque é a única maneira que eu estou a ver de passar para o outro lado. Porque eu estou a ver maneira mais de... Estar aqui. Seguir em frente. Ok, ok. Perfeito. Será que já posso? Esquece lá isto. Siga. Quer passar para o outro lado? Será que dá? Acho que dá. Dá. Dá, dá, dá. Ok, ok, ok. Perfeito. Está ali o ouro. Hum, consegui chegar ao ouro. Entra mal. E acho que há aqui mais ouro. Será que... Será que... Se eu atirar água para aqui... Brutal! O ouro não desaparece. Pois, mas a água também corre. Ah, mano. E o pisces... Anda para aqui. Ok. Ok. Oh, estou a gostar mais de ti. Ah, ok. Já estou a perceber. Vixe. Vixe. Será que... O que eu posso fazer? Ok. Se calhar é mais água do que... Será que... Posso pegar nesta água? Não posso. Porquê? Dá, 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 dá. Boa. Boa, 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 boa. Boa. For fuck sake. Bem, pelo menos já furei aqui. Pronto. Já deu para fazer qualquer coisa. Já não é mal. Bem. 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 Não. Mal. 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 Pedra. Pedra. God damn it. Ai, santa paciência. Porquê? Não há diamantes por aqui. Isto é incrível. Eu estou a ficar um bocado farto de estar aqui à procura de diamantes. E sem encontrar nada. Mas também vai ver que daqui a pouco vou encontrar tipo... Deve manter-me um bocadito afestado pelo sim pelo não. Porquê pode aparecer lava a qualquer momento. Mais ouro. É que... Uma coisa que eu não percebo é se... Supostamente num sítio onde há lava devia haver diamantes, não devia? Supostamente. Supostamente. Porquê que eu não consigo encontrar diamantes nenhuns? Meu. Porquê? Não. 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 Não há diamantes. Sei lá. Nenhum. Só encontro ouro. Mas eu quero a porcaria dos diamantes. Ai, pelo amor de Deus. Vou furar aqui mais. Só mais um sítio para ver. E depois acaba o episódio 2, pessoal. Ok. 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 Pronto. Vamos lá ver se agora consigo encontrar algum diamante. Portanto, se eu furar por aqui... Será que vou ter a algum lado? Não. Assim, se calhar não vou ter a lado nenhum, realmente. Vamos só tentar furar aqui. Fazer tipo uma escadaria. Para ver se me dá alguma sorte. Modo escadaria. Espera. Não. Terra. Merda. Ai. Não. Não quero vivos. Cortochos. Para bem. Terra. Mais terra. E mais terra. Supostamente eu devia estar a encontrar... Supostamente. Não é. Supostamente eu devia estar a encontrar diamantes. Não era terra aqui no meio do nada. Pfff. We're up all night to get sun. 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 Deixa eu só tirar a água para aqui. Só para ver. Isto é gravilha ou é pedra? Ah meu Deus. Ups. Não digas que eu já fiz. Oh merda. Não. 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 Não, 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 não. Ok, espera. Espera. Não. 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 Eu não acredito nesta merda. A sério, eu estou todo fudido. Esquece. Não. Não. Pessoal, eu vou ficar aqui por hoje. Eu estou completamente fudido. Eu não acredito nesta merda. Não acredito que esta merda voltou a acontecer agora. E pessoal, nós ficamos para o próximo episódio. Portanto, adeus.